Pede para a igreja ficar de pé Olha, nós vamos consagrar a Maria Vanessa para o louvor da glória de Deus Porque nós cremos que foi escrita uma história sobre essa menina antes dela nascer A Bíblia diz que antes de nascer já havia um livro escrito sobre a vida dela E este livro já está pronto até os dias que não aconteceram O que a gente vai pedir a Deus é que os pais dela e depois na idade da consciência Ela possa estar ao lado de Cristo para que possa se encaminhar por essa trajetória Amém? Feche seus olhos e põe suas mãos para cá Pai querido, nós te louvamos, nós te exaltamos nessa noite E te agradecemos, ó Deus, pela vida de Maria Vanessa Ó Deus, eu te peço, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus Que o Senhor possa estar dando sabedoria aos pais de Vanessa Ó Deus, para que eles possam ensiná-la no caminho que deve andar Para que eles possam ensiná-la o temor do Senhor que será a sua maior riqueza Ó Deus, eu te peço que, ó Deus, ela possa estar seguindo a trajetória que o Senhor predestinou para ela Toma Maria Vanessa nas tuas mãos Nós consagramos a vida dela ao Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E a igreja diz Amém! Boa! Obrigada! 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 Obrigado.